A chefe Debinha está de volta, bela, bela, belíssima. Você viu que linda que eu fiquei, gente? Não, linda, linda, doma, linda cabeça, linda maquiagem, linda você. Ah, você também é maravilhosa. Linda culinária, gente. Nossa, é um cuscuz doce de tapioca. A mesa também tá um escândalo, depois a gente fala da mesa. Vamos já no cuscuz, Debinha? Vamos no cuscuz. Pouquíssimos ingredientes. Você vai precisar de 500 gramas de tapioca granulada. Uma xícara e meia de chá de leite condensado. 200 ml de leite de coco. 100 gramas de coco ralado. Um litro de água quente. E coco em flocos. E dá um cuscuz deste tamanhão. Nossa, rende. Olha o tamanho, gente. É muito, Regina, é maravilhoso. É uma receita que alimenta bastante. Nossa, come pedaço desse aí, você fica satisfeito o dia inteiro. E vender em pedaços é ótimo. Maravilhoso. Dá pra ter um lucro muito bom, porque tudo é muito econômico. Bora lá, Debinha. Vamos começar, gente. Olha, essa tapioca, uma farinha de tapioca, pra quem não conhece, ela é granulada. Existe no mercado outros tipos mais fininhas, mas essa é o ideal. Dá pra fazer com outra? Dá. Mas a gente tá com essa receita aqui. Ótimo. 500 gramas, tá, gente? Vocês podem medir na casa de vocês. É muito, muito prático. Aqui tem uma xícara de leite condensado. Pode ser qualquer marca, tá? Vou colocar aqui. Leite de coco, gente. 200 ml. Não tem como não ficar gostoso, gente. Ai, leite condensado, leite de coco. Tapioca e coco. 100 gramas de coco ralado mais fino, tá? A gente tem dois tipos, esse aqui é o mais grosso, que é pra gente dar uma decoração. Fazer uma decoração. Você tá usando industrializado, porque é pra comercializar. Sim. Dá pra fazer fresco também, que fica ótimo, tá? A gente acabou optando. Aqui. Misturou tudo aqui, Regina? A mistura tá pronta. A gente já tem a nossa água fervendo, tá? É um litro de água pra essa receita. E a gente vai simplesmente fazer isso aqui. Não tem erro, hein? Não tem erro. O segredo é mexer pra não empilotar. E pode ser assim com o pão duro, como você tá fazendo. Não precisa de batedeira. Não, sem batedeira. Gente, é uma receita muito simples. Dá pra fazer no dia a dia, dá pra tomar café da tarde, de sobremesa. Ah, sabe o que dá pra fazer também com essa receita? É só a gente modificar pra coisa pra vegano. Você pode substituir o leite condensado e deixar só o leite de coco, que também funciona muito bem. Ai, boa! Esse pessoal agora tem muita gente pedindo, uma demanda grande. Mas, Adebinha, aí coloca... não coloca açúcar? Não coloca açúcar, porque eu coloquei leite moça. Mas pro vegano, põe açúcar. Até achar que tá bom. Até achar que tá bom. Pode pôr uma xícara de açúcar. Dá pra colocar uma açúcar até aquela mascava, pra quem gosta. Dá muito certo, gente. Eu já fiz muito assim pra vegano. Pra vegano. Você que é vegano ou vegano, ou tem neta. Tem gente que quer fazer coisa gostosa pra neta, pra filha, pra sobrinha. E aí... Não põe o leite condensado, põe açúcar e o resto... Leite de coco, ó. Os demais ingredientes normal. Sim, aí você vai mexendo. Quando vai assim, você vai pensando, ah, eu acho que isso não vai ficar. Eu fui mexendo, eu falei que não vai ficar. Meu Deus, e agora? Aí você continua... Que vai ficar? Vai ficar. Vai dar certo. Você precisa de uns dois minutos? Uns dois minutinhos. Então, peraí, que a gente vai mostrar esse engrossado. Porque ele tá bonito. Bebinha tá aqui, eu já vi de lá que engrossou. Você viu, né, Regina? Como ficou grosso. Tá vendo? Coisa de dois, três minutos. Dois, três minutos. Não pode deixar parado, senão vai empelotar, certo? Senão vai empelotar. Agora ficou lisinho. Aí a gente faz simples assim. Nesse ponto mesmo? Nesse ponto mesmo, tá? Ele não fica tão grosso. Ele fica... Ele vai fazendo esse trabalho de amaciar o granulado da tapioca. A gente já colocou um... Passou um olhinho. Aí você despeja. Aqui, gente. Fica um mingau. Isso. Está pronto. Vai pra geladeira? Vai pra geladeira. Precisa de três horas de geladeira. Então, o fogão é só pra ferver a água, que pode inclusive ser no micro-ondas. Sim. Ui, tá bom. Só pra ferver a água. Geladeira. Vou levar isso. Geladeira três horas, gente. Vai ficar incrível. Não tenho dúvidas. Tá quente. Mas dá pra pegar. A gente pode colocar. Você leva lá pra cozinha, porque a gente... A gente trouxe... Dá pra levar, né? Dá pra levar, né? Dá pra levar, né? O tamanho que fica. Grande. É uma forma grande. É. Essa é um pouquinho... É um pouco maior, mas fica grande mesmo, rende mesmo. Três horas depois, na geladeira, a gente... Vamos lá. Aquele... Momento. Momento. Vai dar certo, né, minha? Vai dar, vai dar. Tem que dar uma, né? É, uma ajuda, né, gente? Uma ajuda, né? Tem que dar uma ajuda, porque assim não... É muito grande. Acho que agora vai. Agora vai, hein? Força da minha. Foi. Tadam! Ai, coisa linda. Você viu? Parabéns. Três horinhas, gente. Pronto. Assim tá gostoso, mas você vai colocar um... Olha, assim tá maravilhoso. Dá pra colocar até uma geleia também, viu? Mas a gente trouxe aqui uma caldinha, que foi uma xícara e meia. A gente deixou meia xícara pra colocar de cobertura, tá? Mas aí vocês podem colocar a quantidade de cobertura que quiser. Aí é leite condensado puro. Leite condensado puro. Manda brasa. Né? Olha, gente. Olha que sensação maravilhosa. Olha, Regina. Até água na boca, gente. Compre a sua tapioca granulada e faça. Gente. Olha. Essa hora dá vontade de comer um pedação. Nossa, é uma delícia. E se gostar de coco, dá-lhe coco. Pode colocar um coco. Nossa, tá bonito demais. Sua preferência. Ó. Pode ser aquele mais fino também, ou mais grossinho. Pode ser fita. Sim. Geleinha também combina bastante. Qualquer geleia, Debbie? Qualquer geleia lá. Na cozinha, a gente faz muita geleia. Podia pra você cortar. Né? Então, às vezes, que nem os veganos mesmo, a gente pode colocar uma geleia pra acompanhar, pra não ficar só o leite de coco e o coco. Pra dar um... Pra dar uma... Um doce. Um doce. Vamos por aqui. Olha. Que coisa linda. Coisa linda, Debbie. Até eu fiquei assim, impressionada. Que essa coisa linda. Vamos partir um pedaço? Três. Hum, que delícia. Três. Três pedaços, minha amiga. Hum. Hum. Mamãe. Gente. Mamãe. Nossa. Olha o miolinho. Não tem mistério. Será que dá pra ver? Eu sempre acho que, às vezes, aqui fica mais bonito do que na televisão. É. Três pedaços. Caprichados. Um pra mim, pra tia e pra você. Quer colocar um pouquinho desse caldinho com... Ó, com certeza, gente. Você acha que eu não ia fazer isso, Regina? Olha. Arrasou. Nossa. Eu vou levar esse bonitão pra mesa. Ai, vamos levar. Porque ele tá muito bonito pra ficar aqui, sozinho. Peraí. Vou colocar esse aqui. Deixa eu chorar. Leva pra mesa. Tia. Cadê a tia? Só aqui, amor. Escolha. Oi, tia, tudo bem, amor? Tudo bem, amor? Pode escolher os três... Trilha, eu estava epilhotizada quando ela estava colocando... Pode escolher qualquer um. Tá tudo gostoso. Vamos colocar isso aqui. De repente, alguém quer mais um pouquinho. Quer ajuda aqui, né? Os outros. Pronto. Pronto. Bora lá, turminha. Pediu pra Debinha sentar aqui. Por favor, querida. Essas tortas na mesa, você que fez? Sim. Regina, você sabe que quando eu estive aqui, eu sou especialista em tortas, né? Sim. Você fez uma torta de frango. Torta de frango. Aí hoje eu falei, não, vou levar uma torta doce. Olha. A gente fez uma cheesecake de geleia de... Geleia de... Isso. Geleia de... De uva. De uva. Quase aceitei. Quase. Ai, tá lindo. Pra mudar um pouco, porque a gente, normalmente, todo mundo faz muita coisa com frutas vermelhas, né? Vamos na uva. A gente falou, eu vou fazer uma de uva, que é pra mudar um pouco. Fez muito bem. E esse branquinho? Ai, torta de limão. Que é um clássico. Olha a raspinha do limão ali em cima, né? Que uma raspinha. Eu não tinha me tocado que era de limão, você acredita? Não, senhora. Eu não tinha me tocado que era de limão. De limão. Bora. E, né, como a gente usa... No vá de hoje. É a farinha de tapioca, eu resolvi trazer o dadinho de tapioca. Eu comi no intervalo. Comi? Esse dadinho de tapioca, mas eu comi puro, tá? Uma delícia, só tem três geleias ali. Três geleias. Tudo você que faz? Sim. Tem geleia de... Eu e as minhas assistências, você tá maravilhoso. Tem, ó, geleia de maçã, de maracujá... E damasco. E abacaxi. Abacaxi. Eu não sei se eu vou hoje. Não, a torta de limão. A torta de limão. A torta de limão, você acertou. É, a frambuesa eu errei, porque era uva. Era uva. Tudo lindo. Ai, bambina. Gostou? Nossa, esse aqui tá maravilhoso. E é uma coisa bem simples de fazer, né? E você põe um pedacinho e aí... Não precisa pôr mais leite condensado, tanto que você põe, está bom, sabia? Está bom. Não é? É verdade. E está super equilibrado, né, Sergina? Porque a gente acha que vai ficar doce, aquele doce, assim, do jogo, assim. É, mas pode colocar um pouco de açúcar, mas também pode colocar, né, Reginal? Hum, tá bom demais. Nossa, muito doce. Vamos fazer isso. Muito gostoso. Delícia, claro. Esse doce eu acho que vai bem de sobremesa no café da manhã, no café da tarde, à noite, quando dá aquela faminha, a qualquer momento. Fácil, barato, lindo e extremamente saboroso. Verdade. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Uhul, viva, chefe! Vai gostoso. Vai gostoso. Muito. Você vai comendo. Ai, obrigada. Nossa, o Instagram da Chefe Debinha aqui, arrasa. É arroba, chefe, underline, Debinha. Tudo simples, chefe com F mudo, underline, Debinha. Arrasa na geleia, arrasa na torta, arrasa na simpatia. Verdade. No look. Ai, vocês viram? Você está maravilhosa. Ah, mas vocês também são incríveis, né? A Regina é maravilhosa, você então. Verdade. Ah, que padre, viu amor? Veio lá de Carapicuíba, sabia? Aê! Mas vai abrir um restaurante na Rego Freitas. Rego Freitas, é. Ah, ah, júlia! Daqui a um mês, mais ou menos, a gente está inaugurando. Não, faz a final, então. Faz a final. Está bem assim, bem encaminhada, estou super feliz, vai ver todas essas delícias. Mas, ó, quem quiser já começar a fazer os pedidos, pode mandar aí um oi aí pra mim, na... No Instagram mesmo? No Instagram, no Facebook. Muito bem. E aí já pode começar a encomendar aí as comidinhas. Doce, salgado, o que quiser. O que quiser, a gente faz cardápio pra festa, aniversário, né? O catering completo. Com tudo. Quer provar algum dos dois, tia? Você quer que a gente prove alguma coisa da minha? Claro que eu quero, só acho que eu vou deixar você não provar. Não. Não, eu quero que você prove. Eu sei. Então, vamos por um de cada. Não, menos um pedacinho de limão pra tia. A tia tá... Eu vou por um de cada. Ai, a tia vai de limão com a tia. Ah, isso é maneiro na uvinga aqui. Sabe, Regina, o que eu gosto mesmo quando as pessoas comem, sabe? Eu acho muito importante isso. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, mas tem que comer um pedacinho da comida que a gente faz, aí eu fico muito feliz. E você comendo, então, eu fico mais feliz ainda, porque... Ela é claçuda. Né? Ela come com... E o cabrinho? Ela deixa mais bonita a comida. Cortei até pequeno, porque pode ser que vocês queiram... Ah, isso é meu? Repetir mais. Aqui, ó. Obrigada, obrigada. O garfo. Vou pegar mais um pratinho. Obrigada, obrigada. Vai pegar um pedaço dessa. Você quer dessa também? Pode ser dessa? Pode ser da de limão? Eu já comi da gente de tapioca. Nossa, olha. E olha o recheio, ó. Cremoso. Cigoso. Vai, craquina, olha. Tudo feito lá na cozinha, Regina. Na cozinha da chefe Debinha. E a chefe é você mesmo, né? Sim. Eu tenho as minhas... Olha esse creme. Olha esse creme. Chefe, maravilhoso. Olha esse creme. A minha sua chefe, que é a Nilza, tem as meninas lá. Nossa senhora. Nós somos uma... Olha, não é? Só trabalha mulher? Não, a gente trabalha com homem também. Ah, eu gosto de trabalhar com homem. Dá mais os homens fortes. Ah, é? Ah, lá tem também. É bom, né? Desigar também. Lá a gente tem três homens. Eu também. Que são assistentes. E tem uma cozinheira, uma confeiteira que ajuda também. É, lá vai... Eu quero muito que faça essa inauguração. E todo mundo vai lá para o centro? Todo mundo. A gente vai, todo mundo vai... As encomendas e tal, tudo vai sair do centro. Tudo, pode ser retirado tudo lá na Rego Freita, 56. Quem quiser retirada também pode fazer o pedido e retirar lá. Nossa, fim de obra, que deve estar em obra, fim de obra é um perrengue, hein? Nossa, você nem me fala. Mas vai dar certo, né? Já deu. Já deu. Né, a gente tá... Você falou de homem bonito e forte, eu lembrei do Lion Wolf. Ah, você viu? Você viu o Lion que trabalha aqui conosco aí? Vamos pegar esse lá de limão também. Nossa, a idade do Lion. Quer cortar desse? Quer cortar? Quer cortar você, por favor. Tia, ela quer que prove tudo. Quer? Nós provamos. Nós é Lima Nova. Pode ser no mesmo pratinho. Tá. Verdade, né, Celia? É um cheesecake de uva, é diferente. Gente, e é puro recheio. E essa massa? Olha essa massa do lado. Então, olha. Eu sou conhecida, Regina, como farta, eu gosto de colocar recheio, que eu preciso sentir mesmo o sabor da comida. Tia, chega aí? Opa, o meu bracinho aqui, olha, não farta, braço pra chegar lá. Gosto que eu tenho recheio, sabe? Gosto que seja... Deixa eu provar. Sinto o gosto, assim, né? É uma satisfação, né? Quando cozinha, vê a... Ah, eu acho muito bom. Eu fico muito feliz, assim. Eu faço muito camarim, né? Nossa, eu fico. Ah, é? Pra bastante artista. E quando eu vejo que eu chego com camarim e comem, olha... Camarim de quem que você já fez? Ah, é, é. Vou lhe curiar, vou lhe curiar. Ah, eu já fiz. O Zezé de Camargo e Luciano, muitas vezes. O que eles gostam? O que eles gostam? Ah, é. Ah, o Zezé, ele gosta... Ele gosta do cheesecake. Ah, vai. É, olá. Ele gosta do cheesecake. É o amor. Tá ficando aí? De goiabada. Só que ele gosta de goiabada. Ah, ele gosta de goiabada? Goiabada. Oi, danado, hein? É. Já fiz da Preta Gil. Gosta do quê? Ah, ela gosta de tudo. Ah, ela é uma fofa. É, ai, que legal. Ah, ela é uma fofa. Doce ou salgado? Que ela prefere? Ela comeu doce, bastante doce. Gosta de ponte de queijo. Ah, ponte de queijo. O que você não coloca no camarim? Sabe, assim, pra evitar? Ó. Ou alergia? Ou... É, geralmente a gente tem evitado bastante coisa gordurosa, né? A gente não coloca coisa assim, coisa mais saudável e a gente pede pra, assim, o produtor fazer uma lista do que a pessoa gosta pra não... Pra acertar, né? É, a gente fez agora um... Às vezes chocolate, né? A gente faz... A gente coloca aquele 70%, coloca castanha, nuts, essas coisas, frutas... O que você ia falar que agora você fez o quê? Ah, eu perdi. É, eu fiz pro Alok. Ah, eu tô apaixonada pelo Aloker. Gente... Achei um pão. Ele é maravilhoso. E aí? Dois que estão na minha lista, ou seja, o Alok e o João Vicente. Eu fiquei muito feliz. Ai, ele é tão barato, gente, que ela me olha, eu já capitei a olhada de voz de gestão. Moderna. Eu tô de... Moderna, tia. Ai, perdão, perdão. Moderníssima. Moderníssima. O Alok gosta do quê? É. Gente, eu fiz uma comida vegana pra ele. Ele é vegano? Não, mas eu acho que tem... Essa vez. É. Vai comer. É. Às vezes a pessoa opta, às vezes não quer comer carne, quer comer coisa pesada, porque vai fazer um, né? Ai, comida vegana é tão gostosa. Ai, eu faço muito bem também. E ele adorou, eu fiquei tão espontada. O que você fez? Por quê? Mais um sanduíche? O que foi? Não, eu fiz uma comida, um risoto de fúgio, sabe aquele cogumelo? Ai, sim. É, cogumelo. Nossa, e aí eu fiz também um hambúrguer vegano, assim, sabe? Uma coisa de... Nossa, você arrasa. Você já comeu esse hambúrguer de grão de bico? Já, Serlina. É uma delícia. E parece hambúrguer mesmo, não parece? Já? E foi um sucesso, eu fiquei super surpresa, sabe? Aquela coisa assim, de repente ele desceu e falou, parabéns, eu adorei sua comida. Ai, simpático, ele. Educado, educado. Fiquei assim, ó. Ai, que amor. O coração só sai pela boca. Altão, ele é altão? Ai, altão. É altão.